Na aula de hoje eu vou te ensinar como usar canetinhas de arte final para fazer volume e até mesmo um pouco de textura no desenho. No exemplo da aula de hoje eu vou usar círculos, então eu vou fazer aqui quatro círculos Enfim, aqui os quatro círculos, beleza? A primeira coisa que a gente precisa ter em mente nesse estudo aqui é que a direção da luz é essa aqui, nesse estudo em específico. Beleza, agora a gente já tem aqui a representação aqui bem lúdica da direção da luz e eu vou mostrar para vocês a técnica de rachura. Essa técnica de rachura nada mais é do que tracinhos um do lado do outro. Quanto mais perto estão esses tracinhos, mais escura é a sombra. E aí você vai afastando esses traços e fica como se fosse um degradê, do mais escuro para o mais claro. Traços próximos Eles vão se afastando gradativamente Do mais escuro para o mais claro. Isso aqui é só um exemplo. Porém as rachuras, para ficar um negócio legal, não é uma coisa tão certinha assim, Um tracinho do lado do outro. Normalmente é algo mais orgânico, que acompanha o movimento do objeto, enfim. Vou mostrar aqui para vocês como eu faria a sombra nesse sentido de rachura, nessa primeira bolinha aqui. Eu vou fazer primeiro aqui com um lápis. Eu fiz aqui os traços seguindo a harmonia, seguindo o ritmo do círculo. E agora eu venho do outro lado. E veja só, eu formei os traços de cima para baixo e de um lado para o outro. E agora aqui do lado de fora. Eu vou fazer a sombra, né, que a bola está fazendo no chão. Dessa mesma forma. Perceba que eu fiz como se fosse um degradê de rachura. Traços mais próximos para traços mais afastados, para fazer o degradê da sombra. Agora eu vou usar aqui a minha caneta 02 para fazer essas rachuras com a canetinha. As rachuras não precisam ser certinhas. Repito, as rachuras tem que ser alguma coisa orgânica, mais rabiscada, beleza? Agora eu vou fazer aqui outro exemplo de rachura. Só que esse aqui eu utilizo como se fosse uma massa primeiro. Veja só, eu gosto bastante de usar esse tipo de técnica aqui para fazer textura. Porém, normalmente eu misturo todas essas técnicas aqui, principalmente essas duas, para fazer um desenho bem legal. Tipo, esse elefante aqui que eu fiz. Nesse elefante eu usei várias das técnicas que eu estou mostrando nesse vídeo aqui para você. Também é possível simplesmente fazer esses tracinhos. Algo bem simples mesmo, porém dependendo do estilo de desenho que você está fazendo, isso pode ficar legal em algumas partes do desenho. Você não vai, por exemplo, fazer um cenário inteiro só utilizando isso aqui. Nem só essa e nem só essa. Tudo é uma questão de harmonia. Você vai mesclando as técnicas, beleza? Uma outra técnica muito legal que eu gosto bastante também é a de pontilismo. Seguindo o mesmo conceito dos risquinhos, quanto mais perto os pontinhos, mais escuro é a massa. E aí você vai afastando esses pontinhos para criar o degradê com eles. Essa técnica aqui é bastante utilizada em ilustração, tatuagem. Muitos trabalhos artísticos usam o pontilismo. No pontilismo, se eu estiver fazendo uma ilustração, eu gosto de usar mais de uma grossura de caneta, assim como na tatuagem eu usaria mais de uma agulha. Vou primeiro fazer a camada aqui com a 02. E depois eu mostro para vocês. Beleza? Fiz uma camada de pontilismo com a 02. Agora eu vou pegar a minha 0,5. E aqui onde é para ser mais escuro, eu vou fazer alguns pontinhos. Beleza? Agora eu vou pegar a minha 0,05, que é a mais fina de todas e finalizar aqui com alguns pontinhos no degradê. Perceba, eu vou mostrar aqui para você novamente. Agora utilizando o lápis, do mesmo jeito que tem aqui os tracinhos, quanto mais próximos, mais escuros. E para fazer o degradê, você vai afastando eles, no pontilismo é a mesma coisa, porém com pontos. Você vai afastando os pontos para fazer esse degradê aqui, do mais escuro para o mais claro. Beleza? Sempre respeitando as regras da luz e da sombra. Você vai utilizando muitas formas diferentes de texturas para fazer os efeitos de sombreado no desenho. E de textura também, né? Como eu disse. Como você disse.